Hora da pausa agora, cafezinho, esquentando o pulmão 27 do snow, leg solto do snow, boladão, cheio de tomo Dono Cox, Dono Punho, abri o puço com 100 mil Chegava na quadra do hotel agora, drop, drop, drop de peso Um door flex só pra gente Double drop de door flex Double drop? Double drop door flex, vem mesmo do lino, amanhã tá 0 Amanhã o Vitinho vai tirar outra, porque hoje já deu um trabalhinho aí na vontade Menino prodígio aprontou bonito Desceu das maiores Desceu das maiores de cara, de capote Mas amanhã vai estar tudo registrado pra vocês Do que o pé doendo também, de um capote Valeu Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá